Esse sutiã é feito no modelo meia taça com bojo. Ele é muito elegante e sofisticado. Os detalhes em bijuteria proporcionam brilho e beleza. Ah, e ele valoriza o decote, dando o volume que faz toda a diferença. A calcinha é modelo semifil. Ela também é feita de renda, com uma leve transparência, que dá um efeito muito sensual. E aí, qual a sua lingerie preferida?